Música Patrícia Beldade está na Holanda a estudar as borboletas. São elas que estão a ajudar esta bióloga portuguesa a desvendar alguns dos segredos da evolução e desenvolvimento dos seres vivos. E as suas descobertas vieram mesmo abrir uma nova perspetiva no estudo da biologia evolutiva. Alto, baixo, branco, preto, olhos verdes, azuis, formas completamente diferentes. A diversidade é sem dúvida uma característica na vida deste planeta. E não é só ao nível das espécies. Mas vejamos a humana, por exemplo, diferente das outras e também entre si, na altura, cor de pele, de olhos e até na forma. Estas diferenças acentuam-se de região para região, mas nem é preciso ir tão longe. No mesmo local, até na mesma família, existe diversidade. E o que a determina, para além do ambiente, são os genes. É esta variação que Patrícia Beldade estuda na Holanda, no Instituto de Biologia da Universidade de Leiden com borboletas. Eu não estou à partida à procura de variação em humanos, mas por outro lado, nós não temos asas, mas nós temos genes, como as borboletas têm genes. E é sabido hoje em dia que há muitos genes que estão conservados em todos os organismos. Há genes que nós temos em humanos que têm genes muito semelhantes em borboletas e em moscas e em todos os outros organismos. Por isso é que nós falamos de organismos modelo, em que estamos a olhar para coisas que podem depois ser generalizadas para todo o mundo vivo. Uma nova perspectiva para o estudo da evolução dos seres vivos, introduzida por esta jovem cientista portuguesa. Em biologia evolucionária, por muito tempo, o desenvolvimento não foi realmente importante. Nós estudávamos os genes, ou o genotype, como chamamos de um conjunto de genes, e como isso, eventualmente, produziu o phenotype, ou, na verdade, a aparência de espécies, de indivíduos. Mas, obviamente, há muita coisa acontece entre esses períodos. E durante o fato, como o fertilizador, se você quiser, se você quiser, de fertilizador, para o adulto, há uma grande quantidade de processos acontecendo, e isso é o que nós chamamos de desenvolvimento. E por um tempo, nós temos sido apenas não importante. Mas o que Patricia tem visto no seu trabalho, é que a forma de desenvolvimento que, na verdade, fazer certeza que os genes são traduzidos para o phenotype, é realmente, realmente importante em entender a evolução. Então, se focuse no papel do desenvolvimento, ela abriu, eu acho que, você poderia chamar de uma caixa black. E é nas asas das borboletas, que são criadas neste laboratório, que Patricia Belda desenvolve, atualmente, a sua investigação. Agora, vou-vos mostrar a parte em que temos as borboletas. Está separada de nós, por causa das questões das alergias. Estas duas estudantes estão a preparar banana, que é o que nós usamos para alimentar as borboletas adultas. Pomos banana com algodão molhado dentro das gaiolas. Portanto, estas borboletas existem, normalmente, as populações naturais são em África, onde os climas são altamente sazonais, em que há uma estação seca e uma estação úmida. E nós, aqui no laboratório, tentamos imitar as condições da estação seca e da estação úmida, que também diferem na temperatura. Por exemplo, estes dois quartos climatizados aqui, diferem na temperatura. Um está a 27 graus, que é a temperatura típica da estação úmida, em que as borboletas são muito mais ativas e também têm as asas muito mais coloridas. E aqui, a 20 graus, é a estação seca, que tem umas borboletas que são muito menos... Portanto, as cores das asas são muito mais esbatidas e as próprias borboletas mexem-se menos e sobrevivem à esta estação seca. Portanto, nós temos gaiolas de várias formas, que usamos para pôr borboletas em diferentes fases da sua vida. Tipicamente, estas gaiolas pretas, em que temos borboletas adultas, mas também a fase antes do adulto, que são estas coisinhas verdes que se vê aqui, são as chamadas pupas, em que a borboleta está simplesmente à espera do período da metamorfose em que se vai tornar um adulto. Nestas diferentes gaiolas, as borboletas vão completando o ciclo de vida. Dos minúsculos ovos, que se transformam em pequenas lagartas, depois pupas e a metamorfose, borboletas. O meu trabalho está focado nos padrões de cores nas asas destas borboletas e, mais precisamente, nestas estruturas redondas, que são os ocelos. Os padrões nas asas das borboletas são formados por milhões de escamazinhas coloridas que estão dispostas a espalhar telhas no apelhado e que saem facilmente. Eu posso-vos mostrar que, tocando numa borboleta, as escamas passaram para o meu dedo e eu agora tenho o mesmo padrão que a borboleta tem. Esta parte que é gira das escamas também tem as suas desvantagens, que é porque elas se soltam muito facilmente, nós respirámos-las e há muita gente que se torna alérgica, incluindo eu. Mas a observação destas características desenvolve-se também a um nível mais profundo, ao nível dos genes, no laboratório molecular. E os resultados fazem superar até as alergias. Aos 34 anos, Patrícia Beldade dirige a sua própria investigação, ganhou o Prémio Europeu John Maynard Smith para Jovens Investigadores e tem vários artigos publicados em revistas da especialidade, incluindo a Nature, fruto do trabalho que tem vindo a desenvolver desde que terminou o curso em 1995. A sua formação em Biologia começou em Lisboa. A inclinação para o assunto não tem bem a certeza.